O espaço cultural do Superior Tribunal de Justiça apresenta uma mostra diferente. Os visitantes podem sentir as telas, interagindo com as obras, texturas e composições que permitem uma experiência sensorial com a arte. Essa é a arte-terapia usada pela psicóloga e artista plástica Daniela Andresa. O infinito bordado representa toda a minha sensibilidade em relação à arte. E é um trabalho que me realiza pessoalmente e que, enfim, é bom poder compartilhar com as pessoas algo que me faz tão bem, que me faz tão feliz, que é a minha terapia. Diversos tipos de tintas acrílicas, metálicas, guache, além de composições com pérolas, flores, rendas e relevos. Todos esses detalhes seguem o movimento do infinito, composição que agradou o olhar e o tato do público. Eu acho que é um trabalho muito delicado e, ao mesmo tempo, um trabalho muito alegre. Eu acho que são obras que fazem a diferença em qualquer casa. E eu acho que o trabalho dela também é muito bacana porque a gente pode tocar nas obras. Geralmente é algo que a gente não faz nas exposições. O que me chamou mais de interesse foi a técnica. Ela trabalha com muita tinta. Do lado esquerdo de quem entra na exposição tem um paz, cintilante, florestas negras, que são obras que fazem a gente penetrar mais dentro dela. O Espaço Cultural do STJ também lançou um catálogo que contém 17 exposições dos últimos dois anos de diferentes artistas plásticos, disponível para todos os interessados. As obras de Daniela Andresa ficam em exposição até o dia 3 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 7 da noite. Legenda Adriana Zanotto